Olá meus amigos tudo beleza olha o detalhe dessa ainda cadeira em corda náutica detalhe nos braços de madeira de demolição invertizada olha só o contraste das cores que maravilhoso que ficou acompanhe já no ar do nosso cliente mais um dos nossos fabricados após feito entregue na cidade de Arrasatuba meus amigos além desse projeto fabricado em segundo conjunto de mesa olha essa ainda banqueta tem corda náutica para essa ilha que ficou bem bacana fabricando sobre medida conforme o nosso cliente pediu com todos os detalhes de cores e artesanato para que no final do projeto chegassem a esse resultado de decoração do lar deles após entrega desses lindos móveis atravessando a ponte do rio Tietê e voltando para casa esse é mais um trabalho de após fabricado entregue no ar de nossos clientes da cidade da região e também atendemos status gostou desse projeto entre em contato e saiba mais trabalhamos com cuidadoso estudo do projeto até os acabamentos finais valorizando a otimização dos custos pontualidade e alto padrão em nossos fabricados sempre com a missão de obter elevada qualidade eficiência e eficácia em nossos trabalhos junco design móveis e decoração sempre trazendo para São José do Rio Preto e região o que é de melhor em decoração de interiores o que é de melhor em documentação de interiores e artesanato de interiores e artesanato de interiores e artesanato de interiores.